A DRIV, uma subsidiária do distribuidor de eletricidade francês EDF, está a implementar em França uma solução que permita a utilização das baterias dos carros elétricos que estão estacionados para armazenar e fornecer energia para a rede elétrica. O sistema funciona com estações de carregamento bidirecionais que permitem ao carro tanto carregar a bateria como fornecer energia. O estado da carga da bateria e a troca de energia com a rede elétrica é gerido em tempo real através da plataforma de software da DRIV. Os condutores podem também ver as informações sobre as trocas de energia através de uma aplicação. Uma das grandes vantagens deste sistema é o facto de permitir armazenar eletricidade que é gerada a partir de fontes de energia renováveis durante a noite, por exemplo. Esta eletricidade mais barata e limpa pode posteriormente ser colocada na rede durante períodos de pico de consumo. Muito bem. O que é que? O que é? O que é? Deus? O que é isso?